Oi gente, tudo bom? Gente, começando mais um vloguinho de rotina aqui neste canal E bora lá gente, eu acabei de tomar um banho, um banho matinal Agora eu vou tomar meu café e é café barra almoço, né? E gente, eu quero muito fazer uma faxina nos banheiros hoje Porque ontem eu lavei todos os meus tapetes da cozinha, dos banheiros E eu quero muito que o piso esteja limpinho pra receber os tapetes, né? Então bora lá gente, aí já tomei meu banho, né? Meu banho matinal, que não era pra mim ter tomado, gente Porque meu marido me mandou uma mensagem dizendo que Tem uma rua aqui no lado de casa que estourou um cano Então eles já estão deixando avisado que não é pra gastar muita água que vai faltar E eu tomei meu banho bem de boa, né? Mas enfim Então é isso gente, bora lá então Vamos fazer aquela faxina, vamos tirar a poeira de tudo De tudo, de tudo, da gente, da casa, de tudo Então bora lá gente, o bom é que faz reflexo, né? Olha aí, se eu fizer sinal feio, pelo menos vocês viram Olha aí, se eu fizer sinal feio, pelo menos vocês viram E aí, se eu fizer sinal feio, pelo menos vocês viram E aí Se inscreva no canal 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 E as vezes eu pego ele do pacotinho E deixo ele solto na geladeira Onde causa maior sujeira E aqui olha como está o estado do pote do meu alho Tudo jogado Então o que eu vou fazer? Eu vou descascar todos eles Descasco todos eles Pico e boto tudo no potinho A mesma coisa eu vou fazer com as verduras Eu vou mostrar aqui minha gaveta pra vocês Ó Ó a minha couve Já tá quase ficando amarela já Aí aqui ó Os meus tomates estão tudo jogado Então tudo eu vou deixar picadinho Tudo eu vou deixar no potinho bonitinho Pra ser mais prático pro meu dia a dia E pra mim conseguir ver e utilizar tudo antes de estragar Então bora E aí 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 Se inscreva no canal 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 E a cebola é a mesma coisa que o alho A hora que pegar vai machucar no nível Que eu não quero nem ver Só que eu vou ter que continuar Não dá pra deixar assim E dá pra ver Tá podre a gaveta Então vamos ter que continuar Mas tá doendo tanto Olha aqui a situação da mesa A mesa tá assim A pia lá ó Tá cheia de coisa gente Cheia de coisa pra jogar fora Cheia de coisa que eu quero usar agora Ai Olha Só Deus mesmo Aí bora lá então Mas ó Organizadinha fica outra coisa Gente Deu esse pote aqui todo Eu tô chupando minha pirulita Deu esse pote aqui todo de cebola Olha ali Todo ele de cebola E ainda tem mais aqui Olha só O tanto de sojeira E o tanto de tomate Que tinha já pra jogar fora Daí aqui ó Eu pedi pro marido Eu limpei a gaveta E eu tô pedindo pra ele Cobrir de guardanapo Pra manter mais limpinho E ficar mais fácil de lavar Porque daí é só tirar a guardanapo Entende? E é isso aí Agora é só organizar E colocar na geladeira de novo Ó gente Ficou assim então Aqui eu botei as verduras Que só tem batata salgada E batata doce Aqui eu botei o que sobrou de cebola Que foi bastante E aqui tá tangerina Laranja Limão Aí aqui ficou os potinhos Que eu preciso comprar adesivo Ou então fazer com fita mesmo Pra marcar o que é o que Que no caso aqui é tomate E ali é cebola Ali tá o bacon Tudo picadinho E aqui tá o nosso alho Ó Tudo picadinho Tudo bonitinho Eu falei que ele ia pegar a bolacha Ó Então é isso gente Vou guardar aqui Opa caiu a cebola Caiu dona cebola Não quer ficar no lugar Gente Ó Então é isso gente Ficou assim Aqui tirar a marquinha de mão Que ficou Ficou assim a geladeira Viu? Mais organizadinha Mais bonitinha Da outra cara já Claro que se tu tiver potinho Que não seja de sorvete Fique à vontade Mas no caso aqui É o que tá tendo Entendeu? Agora partiu limpar tudo isso aqui Limpar a mesa também E daí depois agora É só lavar os banheiros E varrer o chão Ó Que sempre cai sujeirinha no chão E passar um pano O marido tá lá assistindo Ó Mô? Hã? Dá oi Então bora Então bora gente Em tom disso Nós vamos para Agora sim Peraí que se meu celular tá carregando Ó Agora sim Pia toda limpinha A mesa também já tá tudo limpa A geladeira eu tinha limpado ela por fora ontem Aí aqui Aqui ó Eu lavei tudo ontem também Tirei tudo a gordura Que às vezes pega né Do fogão E aqui no fogão gente Aqui tem dois abacates Que assim que eu terminar de faxinar aqui Eu vou fazer vitamina pra nós E ali tá umas panelas que o Anderson vai devolver pra mãe dele Que Enfim Ficou aqui Eu esqueci de devolver Então ficou assim a cozinha Limpíssima Agora bora pros banheiros Ó gente Fechou mais um potinho de Batata palha ó Ó meu pai Caiu Que a pessoa pode fazer Se prefere comprar sorvete do que pote né Então vai ficar os potinhos de sorvete mesmo ó Bonitinho Pelo menos tá tudo embaladinho É isso aí Ó gente A minha raiva aqui É os mosquitos Eu nunca vi banheirinho pra dar tanto mosquito Igual esse aqui o de visita O social né Olha só Cocô de mosquito Aqui ó Manchinha Cocô de mosquito Tudo cheio de cocô gente Você Olha ali Também tem cocô de mosquito É tudo 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 Agora então bora Lavar esse banheiro E depois eu vou lá lavar o outro Eu vou lá lavar o outro Eu vou lá lavar o outro E depois eu vou lá lavar o outro Vamos lá E depois eu vou lá lavar o outro Ufa, terminei. Deixa eu tirar o flash aqui que tá me cegando, gente. Ah, consegui. Terminei. Agora eu vou tomar o quê? Deixa eu virar aqui. Tomar um copo de Vitória, entendeu? É vitamina de abacate. Enfim. E, gente, acabei agora. Limpei os dois banheiros, passei pano. O que mais que eu fiz? É isso. Acho que eu sou preciso. Lavei os dois banheiros. Ah, limpei a geladeira, lavei a louça. E, como de costume, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de mostrar a casinha pra vocês, né? Então, eu vou fazer isso agora. Vou mostrar como ficou o brilho do chão, né? O brilho que tá o chão aqui. E, gente, eu tô muito ansiosa pra fazer o tour, tá? Só que... O tour eu quero fazer de um jeitinho diferente. Eu quero fazer um vídeo mais elaborado, mais preparado, entende? E... E faltam algumas coisitas ainda que eu estou esperando chegar pra mim poder fazer, entendeu? Então, aguardem só mais um pouquinho que não vai demorar muito que eu irei fazer o tour completo da casa. Mas, por enquanto, eu vou mostrar aqui como ficou agora, tá? Já começa pela escada, que eu limpei agora. Ó o piso, gente, que eu falei. Aqui tá meu chinelito. A cozinha, vocês já viram como ficou. O Anderson não devolveu o... Deixa eu acender a luz aqui. Ele não devolveu a... Ah, mudou muito. Ele não devolveu as panelas da mãe dele, então tá lá ainda. Aqui é o lixo. Pra gente jogar fora. Eu já joguei hoje, mas aquilo ali tudo é só do geladeiro, gente. Aí, aqui, ó. Aqui tá limpinha como sempre. Eu já tinha limpado ela ontem. Né? Aqui tá tudo limpinho. Olha só, gente. Que tapete mais branco. Que lindo que ficou. Pra quem não sabe, eu acho que eu já falei, né? Que eu lavei todos os tapetinhos. Então, olha só como ele ficou branco hoje. Aqui, ó. Aqui é um cantinho que eu pretendo mudar. Eu não quero mais esse quadrinho aqui. Mas vai ter que ficar por enquanto. Aí, aqui, ó. Eu já deixei as nossas toalhinhas. Porque nós vamos tomar banho daqui a pouco. Aí, aqui, ó. Tudo limpinho. Ai, gente. Se cheiro passasse, eu juro que queria que vocês sentissem. Enfim. É o cheirinho da Bom Ar. Da Glade. E mais o desinfetante. Desinfetante. O carregador tá ali porque eu estou usando. A única coisa que eu tô sentindo mal. Que eu tô me sentindo mal, gente. É com esse sofá. Que eu não tenho aspirador. E eu preciso urgente limpar ele. Aí, aqui, ó. O painel tá aqui como sempre. Né? Não mudei muita coisa. Deixa eu acender ele pra vocês. Ah, agora sim, né? Aceso fica mais bonito. Tá as decoraçõezinhas de sempre. Ali tá a sacadinha. A sacada, gente, eu nunca mostrei pra vocês. Mas não tem nada demais, ó. Só tem duas cadeirinhas ali. Enfim. Aqui tá a plantinha que eu preciso regar. Ali tá eu. Aqui vocês também já viram. Não mudou nada. Ali também, ó. Não mudou nada. Mas olha só o brilho desse chão, gente. Sério. É maravilhoso. Meu Deus. Esse piso aqui eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado. A pessoa quer mostrar e não acende nem a luz, né? Então, não consegui ainda tirar essa escada. Preciso tirar urgente. Aqui o painelzinho. Os quadrinhos. A minha cortininha. Aqui tá a caminha que eu arrumei ontem. Eu gravei o vlog de ontem. É tudo em sequência, gente. Então, se vocês voltarem em alguns vídeos, vocês vão conseguir ver tudo. Olha aqui os tapetes, gente. Lembra que eu falei pra vocês que estavam manchados e eu não consegui limpar? Então, consegui. Olha só. Tá branquinho de novo. E eu não sei porquê, gente. Foi a pior coisa que eu fiz em Venta Moda. Eu coloquei os tapetes rosa daquele outro banheiro aqui e esse lá. E eu não gostei. Prefiro mil vezes o amarelinho aqui e o rosa lá. Não sei porquê. Bobiça. Mas tá. Aí, ó. Tudo limpinho. Gente, esse bom ar. Vocês não têm ideia. É muito cheiroso. Olha as toalhinhas que a minha tia Dida me deu. Mara. Ali, ó. Tá do joguinho. Que linda. Gente, amei, amei, amei. Tomando mais um pouco de glamour pra me recompor. Então é isso, gente. Se vocês gostaram. Se vocês se identificaram com a minha faxina. Comenta aqui pra mim saber. Comenta aqui pra mim saber. Vamos interagir. Vamos conversar. Curte o vídeo. Compartilha pra bastante gente. Assistir também. Te inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Ó meu reloginho ali, né? Acho que vocês já viram também. Então é isso, gente. Grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Então, gente. Eu precisava voltar aqui pra falar pra vocês que não tem sensação melhor no mundo, mais gostosa no mundo, do que tu sentar no sofá e ter aquele sentimento de missão cumprida, sabe? De que teu dia foi ótimo, teu dia foi maravilhoso e que amanhã vai ser porque tua casa tá limpa, entendeu? E ai, gente, é muito bom, é muito bom. Sério, muito bom. Quer ver? Então, dormir com a cama limpinha. Porque eu nem falei pra vocês, né? Mas ontem eu gravei o vídeo que eu arrumei a cama, né? Que eu troquei a roupa de cama, que eu arrumei. E ai, a noite a gente foi comer um hot dog. E ai, depois que eu terminei de limpar a louça, que eu finalizei o vídeo, a gente veio sentar aqui no sofá pra baixar a comida, né? Gente, a gente foi acordar na hora do Anderson ir trabalhar. Vocês não tem ideia. Ai, eu nem mexi na cama. Então, hoje nós vamos dormir na cama, obviamente. Meu Deus, gente. Olha que sensação incrível. A sensação mais maravilhosa. Não tem, né? Não tem. Gente, eu editando o vídeo, sim, eu tô aqui no banheiro. Ó, meu marido nem arrumou a toalhinha. Aqui, editando o vídeo, eu esqueci de falar pra vocês, gente, que o tomate, a cebola e o alho que eu deixei picadinho, eu botei no congelador, tá? Porque na geladeira, sim, gente. Coisas de donos de casa de primeira viagem, entendeu? Não tem muita lógica que eu falei agora. Mas, enfim. É, gente. Obviamente, gente, começa a subir um cheiro danado. Então, deixa tudo no congelador, até porque preserva por mais tempo aí, né? Então, bota os potinhos tudo certinho aí no teu congelador, que foi o que eu fiz ali com os meus, tá? Então, é isso. Só pra esclarecer isso, tá? Não deixe na geladeira. Coloquem no congelador. Que conserva por mais tempo e também não libera tanto fedor assim pra tua geladeira, entendeu? Arrumei a toalha e faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É isso aí.